Olha, o Mandetta já sabe que a gente tá se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demitir-o no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento, ele extrapolou. Ele sabe que tem uma araquia entre nós, eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade, tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora, agora tenho falado com ele. E ele tá meio numa situação de... Tá? No meio do combate não tem problema, não é uma ameaça pro Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema.